A polícia conseguiu apreender um menor ontem à tarde. Esse menor assumiu a participação no crime. Ele disse que estava na garupa da moto. Falou também o nome do outro elemento que estava com ele, esse de maior idade. A polícia não divulgou o nome do assassino. Esse menor disse que quem atirou foi o cara que estava pilotando a moto. Disse o nome dele, a polícia já suspeitava, já tinha o nome desse outro que ainda não foi. Ele foi preso e ontem esse menor foi apreendido pela polícia. Ele tem 16 anos, foi apreendido no bairro Campo de Aviação. De acordo com o delegado Tiago Castro, o jovem confessou sua participação no crime, relatando que estava na garupa da motocicleta e ainda declinou o nome do autor do homicídio, confirmando que a polícia já estava sabendo. Agora esperamos a elucidação do assassinato do professor Teles Delman lá de Vargem Grande. Durante toda essa manhã, a gente acompanhou... Não parou, cara. A polícia não parou de maneira nenhuma. Não parou de maneira nenhuma. Estamos torcendo para que esse crime seja elucidado lá em Vargem Grande.